Música Segunda Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo Capítulo 4 Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra e instes a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo como chão nos ouvidos, amontoarão para si, doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo prevê a sua morte, diz a Timóteo que venha a ter com ele, escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Capítulo 4 Porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Estas foram as palavras do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Procure vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente, para Galáxia, Tito, para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardá-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca, e a Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo, doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubolo, e pudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos de Saúdo. O Senhor Jesus Cristo seja com teu Espírito. A graça seja convosco. Amém. Estarei lendo agora a Epístola do Apóstolo Paulo, a título. Prefácio e Saudação Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas, a seu tempo manifestou a sua palavra, pela pregação que lhe foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A título, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e paz, da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir falsos doutores. Por esta razão, te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Por que convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espantador, nem cobiçoso de dor e ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para o demoestar, como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses, são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho, é verdadeiro, portanto, repreende-os, severamente, para que sejam, para que sejam, sãos na fé, não dando ouvidos, às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens, que se desviam da verdade. Todas as coisas, são puras, para os puros, mas nada é puro, para os contaminados, e infiéis. Antes, o seu entendimento, e consciência, estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no, com as obras, sendo abomináveis, e desobedientes, e reprovados, para toda boa obra. Você vai ouvir, na próxima gravação, o capítulo 2, e o 3, da epístola, do apóstolo Paulo, a Tito. O capítulo 4, da segunda epístola, de Paulo a Timóteo, você percebe, como que Paulo, diz aqui, porque Demas, me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, crescente, para a Galáxia, Tito, para a Dalmácia, só Lucas, está comigo. Então, você veja bem, é a segunda epístola, do apóstolo Paulo a Timóteo, do capítulo 4, versículo 10 e 11. Eu acho que, assim, como que nós observamos, que isso sempre existiu, no nosso meio, o ser humano, não é? Quando nós mais precisamos, de alguém, quando nós mais, estamos carentes, fragilizados, dependentes, de um carinho, de uma palavra, de um apoio, é exatamente, aquele momento, em que as pessoas, nos abandonam. Mas, em compensação, ele diz, no versículo 17, mas o Senhor, assistiu-me, e fortaleceu-me, para que, por mim, fosse cumprida, a pregação, e todos os gentios, a ouvissem, e fiquei livre, da boca do leão, amém, glória a Deus. Ele está dizendo o que? E ainda que todos o abandonaram, mas Deus estava com ele, comportando, consolando, e mais, fechando a boca do leão. O que que quer dizer isso? Aqueles que queriam devorá-lo, consumi-lo, Deus fechou a boca do leão. Não será diferente na sua vida. Creia em Deus, confie em Deus, e Ele vai pelejar por você, e fechar a boca do leão. Amém. Amém.